A vida é cheia de obstáculos, isso todo mundo sabe, mas muita gente não sabe que muitos desses obstáculos do dia a dia poderiam ser evitados se as pessoas estivessem ligadas nessa palavra aqui, acessibilidade. Acessibilidade é tornar o mundo acessível, fazer com que todos possam ir e vir com segurança e autonomia. A acessibilidade é o direito de usar os espaços e serviços que a cidade oferece, independente da capacidade de cada um. Parece óbvio, mas na prática exercer o direito de acessibilidade pode ser bem complicado. Uma criança, por exemplo, precisa de uma cidade onde ela possa ser levada para passear sem dificuldades. Acessibilidade é ter alternativa para subir uma escada. A acessibilidade também é o problema de quem anda de cadeira de rodas e não consegue subir numa calçada porque não tem rampa ou porque um carro estacionou na frente dela. A gente precisa de um mundo onde o que é necessário esteja ao nosso alcance. Seja a nossa limitação temporária ou definitiva, todos nós, em algum momento da vida, precisamos de acessibilidade. Uma grávida precisa de um mundo que a respeite, uma pessoa obesa, de lugares que tenham o seu tamanho. Um cego procura uma cidade em que ele possa se locomover e se localizar do seu jeito. Um surdo precisa de uma cidade onde as pessoas se comuniquem com ele. Um deficiente mental precisa de orientações por onde ele passa. Um idoso precisa de um mundo que acompanhe a sua velocidade. A acessibilidade é conviver com as diferenças. O Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, o CONAD, está promovendo uma campanha pela acessibilidade por todo o Brasil. A campanha tem essa marca e o seu objetivo é estimular o diálogo entre a sociedade civil e os governos municipais, estaduais e federal para a implantação de políticas que promovam a acessibilidade. Porém, esse movimento só vai funcionar com a sua participação. A acessibilidade é uma conquista. Exige esse direito de cada prefeito. Das empresas de transportes públicos, das lojas, dos cinemas, dos shoppings, dos bancos, do lugar onde você mora ou dos lugares por onde você passa. O mundo onde vivemos pode ser diferente. Torná-lo acessível é um compromisso de todos. Acessibilidade. Siga essa ideia.